Fala moçada, beleza? Bom, vamos para mais um unboxing aqui, dessa vez nove produtos importados da China que também chegaram sem taxa. Inclusive aqui tem um headphone que é um lançamento e eu estou ansioso para testar ele. Então fica comigo até o final para você conferir quais são os produtos e os próximos reviews que eu vou trazer aqui no canal. E aqui na tela você vai conferindo as informações de preço, tempo de entrega, todos os links dos produtos vão estar aqui na descrição. E se você tiver alguma dúvida sobre ele, sobre importação, pode mandar aqui nos comentários também que eu te ajudo, beleza? Lembrando que a medida que eu for testando eu vou adicionando lá na minha tabela comparativa para que você possa comparar com outros produtos e tomar a melhor decisão. Então deixa o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho para você ser notificado sempre que eu postar os novos vídeos aqui, beleza? Ah, e coloca aqui nos comentários também qual deles você prefere que eu faça primeiro para me ajudar na programação dos testes aqui. Bom, então vamos lá para o primeiro produto de hoje. Bom, ele é um fone da QCY, que é o QCY T10, tem muita gente falando sobre esse fone aqui e me pedindo o review dele também. Ele é um fone com Bluetooth 5.0, conexão rápida, tem a função de chamar assistente, algumas outras especificações dele aqui. A distância de 10 metros, tempo de carregamento 2 horas, 3 horas e meia de bateria. Ah, ele é compatível com o aplicativo da QCY. Vamos ver aqui por dentro o que mais que vem. Bom, eu escolhi ele na cor verde, mas tem outras cores disponíveis também. Bom, está aqui o fone, vou tirar eles daqui também, já mostrar aqui os acessórios que vêm. Bom, vem aqui, eu não vou tirar do saquinho não, mas é um cabo de carregamento USB tipo C. E aqui, mais dois pares de borrachinhas extras, mais aqui o manual da QCY. Deixa eu ver se tem outra língua aqui também. Ah, tem em inglês também. Beleza, mas olha só, os fones são bem parecidos aí com os AirPods da Apple, né, os AirPods Pro. O fone é bem bonito, ele tem aqui um material meio emborrachado aqui desse lado. Aqui já é um material mais liso, como você pode ver, mais brilhante aqui, né. A borrachinha parece ser bem confortável. O acionamento dele é por toques. E como eu falei, autonomia de 3 horas e meia, ele tem também uma função de carga rápida. Com 10 minutos de carga, você já consegue ter uma hora de reprodução. Ele tem aqui um microfone na parte superior, também um microfone na parte inferior, então são 4 microfones, ele tem uma redução de ruído para ligações. E a resistência dele é IPX5. Eu estou bastante ansioso para testar esse fone aí, parece ser bem bacana. Olha só, a caixinha dele também parece aí com o AirPods Pro. Um botão aqui na parte de trás. Aqui o carregamento USB-C. Quando você abre a case aqui, ele já acende esses LEDs, são 3 LEDs. Possivelmente são 33% de carga cada um. Vamos ler esse melhor no manual e trazer aqui as informações mais completas dele. Bem bonito, gostei mesmo. Acho que a KCY está melhorando sim na qualidade dos fones dele, principalmente aqui na qualidade de acabamento. Esse aqui já é bem melhor do que outros fones que eu testei. Vamos ver como é que vai ser aí o review dele. Bom, esse aqui também é um fone da KCY. Vou mostrar logo os dois dessa marca. Vamos ver como é que ele vem aqui dentro. Mais alguma coisa. Bom, bem separado, né? QCY-QM1. Não sei se esse aqui é um fone reserva. Bom, novidade para mim. Não sabia disso. Vamos ver aqui o que é. Mas vamos lá. QCY-HT01. Ele já é um fone mais caro um pouco, né? Está na faixa dos R$325,00 aí. Mas já é um fone que tem cancelamento de ruído. Então, por isso, ele já está na faixa aí dos fones com cancelamento de ruído mesmo, que é na faixa dos R$300,00. Suporta carregamento sem fio, cancelamento de ruído, som imersivo, estéreo aqui, beleza? Vamos testar. Aproximadamente 4 horas e meia com cancelamento de ruído ativo e 6 horas com cancelamento de ruído inativo. É uma quantidade de bateria até legal aí para esses fones com cancelamento de ruído. Pode ver que a caixinha da QCY já está diferente, né? Do que aquela caixinha bem mais simples que eles costumavam mandar os fones. Olha só. Já é um fone mais bonito aqui, pelo que eu já estou vendo. Aqui dentro tem aqui o manual dele. Chinês. Inglês. Vamos deixar a case aqui de lado. Ele vem aqui também com mais dois pares de borrachinha essa também. Cabo de carregamento USB tipo C. Ele sempre manda esses cabos menores aqui, né? Preferi o cabo maior, mas tudo bem. Agora vamos para os fones. Olha só. Ele é um pouco grande, né? Ele precisa ter uma bateria maior para suportar um tempo maior aí com cancelamento de ruído ativo. Mas olha só. É bem bonito. Gostei mesmo. O acabamento muito bom. Tem aqui um microfone. Esse aqui eu não sei o que que é direito. Tem que ler o manual para poder entender. Aqui provavelmente ele é o sensor de uso. Provavelmente ele detecta aqui se você está com ele dentro do ouvido ou não. Mas vamos saber mais detalhes dele aí quando a gente fizer os testes. Aqui tem um ledzinho, está piscando. Provavelmente buscando conexão. E aqui a case. Também é uma case aí que não é tão grande assim, mas também não é tão compacta. Carregamento USB tipo C. Está aqui as informações de carregamento dele também. Aqui dentro da case ele só tem dois leds aqui na parte de fora. E a case aqui até com acabamento bom também. Fechamento magnético. É isso aí. Bem bacana também. Gostei. Esse aqui eu estou na expectativa de testar ele também. Ele também é compatível com o aplicativo da QCY. Então ele é totalmente configurável. Ele tem um modo jogo. Estão aí especificações bem bacanas mesmo para um fone da QCY que geralmente eles trazem aí fones mais simples, né? Então esse aqui parece ser bem bacana. Vamos ver o que mais que vem aqui. Isso aqui é uma surpresa para mim. Vamos ver. Olha só. Um fonezinho. Não é o mesmo. Aqui eles mandaram outro fone junto e não me avisaram. Mas olha. Uma entrada aqui. Micro USB. Botões. Isso aqui é outro fone. Está aqui o cabo para carregar ele. Micro USB. Aqui dois pares de borrachinhas extra. Isso aqui é novidade para mim. Chama aqui QM1. Vou dar uma olhada melhor no que fone que é esse. Por que ele veio junto com o HT01. Está aqui o manualzinho dele. Em inglês também. Bom. Bacana, né? Não vou reclamar. Veio um fone esse. Mas olha só. Só um fone. Não são dois. Então bem curioso. Você sabe disso? Já comprou esse fone? Já vê isso aqui? Me ajuda aí. Fala aqui nos comentários o que você acha que é. Me ajuda aí a descobrir. Bom. Vamos lá para esse pacote um pouco maior aqui. Já não é um fone de ouvido esse aqui. E aí? Olha só. Essa aqui é uma caixa de som Bluetooth da Mipha. Essa daqui é a... Vamos ver se mostra aqui o modelo. Mipha A10 Plus. Não sei se você está vendo aqui. A10 Plus. Parece uma caixa aí muito top. Vamos ver a forma de apresentação dela. Olha só. Muito bem feita. Vamos ver o que que vem aqui. Bom. Uma alcinha. Para prender nela. Aqui. Um cabo P2. E o cabo USB tipo C. Para carregamento. Vamos abrir ela aqui. Olha só. O tanto que é bem feito. O tanto que essa caixa é bonita. Aqui o grave dela. Tá aí. Mipha. Bom. Ela é uma caixa com 20 watts. Tem esse microfone aqui para chamada. Botão de ligar. Aqui deve ser de colocar a música em loop. Botão de conexão do Bluetooth. Play e pause. Controle de volume. Vamos ver o que mais que tem de entrada aqui. Veja só que a vedação é muito bem feita aqui. Isso porque ela é IPX7. Então você pode jogar ela na água que não vai estragar. E você pode ter certeza que eu vou jogar ela na água no review dela também. Tem aqui a entrada do cabo P2. Ela tem a entrada para pendrive. Para cartão micro SD. E aqui o botão para carregamento dela. Então realmente. É uma caixa aí com vários recursos. Não é tão cara por volta dos 200 reais. E é muito bem feita. Parece ser de altíssima qualidade. Claro. Vou trazer aqui todos os detalhes. Vou começar a fazer os reviews aqui das caixas de som. Tem uma da Tronsmart ali que eu vou fazer também. E essa daqui. 24 horas de reprodução. IPX7. Parece ser muito boa. No meu review. Vou testar se ela é realmente IPX7. Ah. E aqui dentro também tem o manual dela. Ó. Manual bem grande. Tem várias línguas aqui. Beleza. Bem bacana. Bom. Vamos agora para mais um fone com cancelamento de ruído. E esse aqui é mais um fone da Halo. Halo T16. Que é um fone aí com cancelamento de ruído. Tem especificações muito boas. Inclusive ele é compatível com o aplicativo Halo. Então vamos abrir aqui. Qual que é a forma de apresentação dele. Olha só. Tá aqui o fone. Esses fones com cancelamento de ruído. Ele acaba tendo que ser um pouco maior. Porque senão ele vai ter uma bateria muito baixa. Então para ter uma bateria melhorzinha. Eles precisam sim ter uma cápsula um pouco maior. Então tá aqui o microfone na parte superior. Provavelmente isso aqui é o microfone. Aqui na parte inferior também. Aqui eu já tô vendo que ele vai ter um encaixe muito bom. Porque essa parte aqui é mais fininha. Depois de testar vários fones. Já começa a perceber essas características. E ver se ele vai ter um encaixe bom. Por esse sensor aqui. Ele também deve ter a detecção de uso. Ele é acionamento por toques. Tem aqui a marquinha da Halo. Bem bacana. Vamos ver aqui a case. Bom. É uma case pequena. Que eu acho bom também. Tá aí ó. Marca da Halo também. Bem bonito. Aqui ele tem um material um pouco emborrachado. Só tem um LED aqui na parte de fora. E aqui atrás o carregamento para USB tipo C. Não tem muito detalhe. Tem algumas escritas aqui na parte de dentro aqui da case. Não sei se vai dar para você ver aí. Mas bem bacana. Ó. Encaixa muito bem. Encaixa magnético. E a case também é magnética. Vamos ver aqui embaixo. Tem aqui o manual. Em inglês e em chinês. E aqui também. Cabo para carregamento. USB tipo C. Um cabo pequeno. E... Ó. A gente tem vários pares de borrachinhas extra aqui. Vou até abrir. Isso aqui é diferente. Se ele está separado aqui é porque elas provavelmente são diferentes. Ó. Só aqui a gente já tem dois pares. Ela é um pouco mais quadradinha assim, né? Provavelmente ela é um pouco diferente desse formato aqui. Vamos ver. Isso, ó. Essa daqui já é mais redondinha, tá vendo? Olha só a diferença. Então aqui mais quadradinha. Aqui mais redondinha. Então tem para todos os gostos aí. Várias borrachinhas. Então com certeza você vai achar uma que se encaixe melhor no seu ouvido. E aqui. Bem bacana. Gostei mesmo. E olha só. Ele diz que ele tem quatro modos de cancelamento de ruído. Ele tem um cancelamento de ruído ativo e alguns outros modos lá. Não sei se você configura, se você aciona dependendo da atividade que você está fazendo. Mas ele fala lá no anúncio dele que são quatro modos. Tem o modo ambiente. São quatro horas e meia de bateria com cancelamento de ruído ativo. Então sem ele deve ser por volta de umas seis horas. Ele tem o modo jogo. Então parece ser um dos mais completos. Porque além do cancelamento de ruído, modo ambiente ele ainda tem modo jogo. E custando aí R$325 também. Então eu acho que não é caro para tudo que ele oferece. Claro que a gente precisa ver se tudo isso é de qualidade. Mas a gente já conhece a marca. Com certeza ele tem uma boa qualidade sim. Além de ser totalmente configurável através do aplicativo da Halo. E ainda é IPX5. Beleza? Então mais um fone excelente aí para trazer para o canal. Bom, eu mostrei um bem top da Halo. E agora um mais simples da mesma marca. Esse aqui é o GT1XR. Esse aqui já é um fone na faixa aí dos R$135. Então já é um fone mais simples. Mas com certeza ele tem uma boa qualidade de som. Porque eu já vi aqui que ele tem o Qualcomm QCC 3020. E tem também um APTX. Que são aí algumas características que garantem sim que o fone já tenha assim uma melhor qualidade de som. Um delay um pouco mais baixo. Ele está falando aqui que ele é controlado por toques. Bluetooth 5.0. Uma boa capacidade de bateria. E tem aqui um display que mostra a carga da bateria. Vamos ver mais algumas informações aqui atrás. Ele tem aqui então 3 horas e meia de bateria. Então não é tão grande o tempo de bateria dele assim, né? Mas vamos ver aqui o fone. Está aqui uma case bem pequena. Também aqui com a marca da Halo. Bem bonito também. São dois fones bem simples, olha só. Bem parecido aí com os AirDots. Bem parecido. Acionamento por toques. E provavelmente ele veio sim para competir aí com os AirDots. É um fone custo-benefício, né? Então aqui na case a gente tem algumas informações aqui embaixo. O carregamento ainda é o micro USB. E aqui a gente tem 4 LEDs que vão informar aí quanto que está a carga da case. Não tem aparentemente nenhum LED aqui nos fones. Aqui tem um microfone. Só um microfone mesmo. Mas eu acho que ele é para concorrer sim com os da Xiaomi, apesar de ser da mesma empresa praticamente, né? Então aqui o manual. Tem inglês também. Vamos ver o que mais que vem. Aqui o normal, né? Vai ter aqui o... São dois pares de borrachinhas extra. E aqui o cabo de carregamento micro USB. Então é isso aí. Ele tinha falado no anúncio lá 5 horas de bateria, mas aqui na caixa já falou 3 horas e meia. Vamos testar isso aí. Ele é IPX5 e é um fone custo-benefício. Vamos ver se ele supera, se vale mais a pena ele do que os AirDots da Xiaomi. E agora vamos aqui para um produto diferente que eu comprei da Banggood dessa vez. Vou falar o nome dele aqui. É o BW, que é da Blitzwolf OLT3. Vou mostrar o que que é. Blitzwolf OLT3. Ele é um painel solar, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Na verdade ele é um kit, né? Vem com dois. Está aqui os parafusos para poder instalar na parede. E aqui os dois refletores. Deixa eu ver o que mais que vem aqui. Bom, só o encartezinho de garantia mesmo da Blitzwolf. Não tem muito o que explicar, não precisa de um manual, né? Mas ele é um refletor com sensor de presença e resistência IP64. Meu pai está precisando de um desse, então eu comprei. Vou fazer a instalação, vou fazer os testes. E aí eu quero ver se vale a pena. E também vou trazer para você aqui se vale a pena ou não, caso você tenha interesse nesse tipo de produto. Então eu vou ligar ele aqui, né? O botão de on-off. Ó. Está ligado. Não está funcionando. É, porque aqui está claro, né? De certo. Não sei. Vou ter que dar uma pesquisada, já que ele não veio com o manual. Ah, está aqui. Está aqui o manual, então. Vou estudar esse manual, vou aprender como instalar, como que funciona. Mas está aí, são dois refletores de LED, bem bacana, com sensor de presença e o painel solar aqui. Vou fazer o teste, vou instalar para o meu pai e vamos ver se vai valer a pena. Eu já trago aqui para você também as informações sobre esse refletor aqui, beleza? Ó, esses dois aqui são da mesma marca e são muito baratos. Eu vou abrir eles juntos aqui. Eles custam aí R$80,00 e R$100,00 e são fones bem baratos e são da Lenovo. Olha só, esse aqui é o LP1S e esse aqui o LP2. Então eu trouxe um de cada estilo aí, né? Um que parece mais aqui os AirPods da Apple, os modelos 2 e os AirPods Pro da Apple também. Parece ser fones bons, né? Pelo custo deles. E eu vou trazer também aí para a gente testar, avaliar, colocar na tabela comparativa e ver se vale a pena comprar esses fones tão baratos aqui ou se vale a pena já comprar outros melhores, né? Mas vamos ver. Beleza, está aí. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que está escrito aqui na caixa. Bom, não tem muita informação aqui. Aqui deve ser o Bluetooth que é 5.0. Está tudo escrito em chinês aqui, então não adianta nada. Bom, aqui está o cabo dele de carregamento bem enrolado aqui, não dá nem para ver que tipo que é. Bom, agora sim, USB tipo C. E esse aqui já é bem parecido aí com os AirPods 2. Tem um botãozinho traseiro aqui também. Carregamento USB tipo C. Uma casezinha bem bonita aí, um pouco maior do que as dos AirPods da Apple. E está aí os fones, mas são bem parecidos mesmo, ó. Só que essa hacha aqui é um pouco maior e, se eu não me engano, um pouco mais grossa também. Tem aqui um ledzinho, não sei se isso aqui é um microfone também ou se o microfone fica só aqui na parte de baixo. Mas olha só, a cabeça dele é bem parecida mesmo com a dos AirPods. E a case aqui também. Mas olha, não é dos mais bem feitos, tá? Mas também por R$100 a gente não pode exigir muita coisa disso, né? Está aqui o manual também, em chinês e inglês. Beleza. E agora eu vou dar uma limpada aqui para poder abrir o outro. Então vamos lá, esse aqui é o LP1S. Não tem muitas informações dele aqui, até porque são bem simplesinhos, mas parece ser bom pelo preço deles. Olha só, USB tipo C também. Aqui são dois pares de borrachinhas extras. Aqui a case também é bem acabada, bem leve, parece ser bem frágil, tá? Aqui são quatro leds. Olha só, olha a abertura disso. É, parece que quebra qualquer pancadinha, parece que vai quebrar. Realmente parece ser bem frágil e uma qualidade de construção aí bem inferior. Eu acho que mesmo por R$80 é uma qualidade de construção bem inferior, mas eu não posso falar nada, né? Vamos testar primeiro, vamos ver se ele tem qualidade boa, porque pode ser que seja simplesmente a case mais frágil, mas que ele tenha assim uma boa qualidade, né? Olha só, está aí copiando os AirPods Pro da Apple. Não tem dúvida, né? Olha só, bem parecido. Muito parecido mesmo. Vamos ver aí se ele vai ter uma boa qualidade de som, mas olha só, R$80 é muito barato. Aqui embaixo tem o manual dele, também em inglês e chinês. Beleza? Vamos ver, fazer o teste. Primeira impressão não foi legal, mas a gente tem que testar para saber se vale a pena ou não. Bom, então vamos lá para o último. Esse aqui é o lançamento, é o headphone lançamento que eu falei para você no início do vídeo. Ele é mais um fone aqui da Blitzwolf, provavelmente você já ouviu falar aí do HP2, e esse aqui é o HP3. Nossa, a caixa bem amassada, né? Olha só, bem amassada. Blitzwolf HP3. A bateria é de 300 mAh e 10 horas de uso contínuo e o Bluetooth 5.0. Vamos ver como é que ele vem aqui. Você pode ver que a caixa é bem pequena, né? Isso porque ele é dobrável, tá vendo? Mas aqui, bem simples, né? Uma caixa aí sem nada muito especial. Mas olha só, os fones da Blitzwolf realmente costumam ter uma qualidade muito boa, mas é um fone aí de 235 reais. Ele é supra-auricular, bem macio aqui. Provavelmente ele vai ser bem confortável. Você pode ver ele gira aqui e ele também dobra aqui para você guardar. Aqui, Blitzwolf. Aqui em cima é almofadado. Gira aqui só para um lado, tá? Aqui desse lado aqui, eu acredito que isso não tenha nenhum controle aqui, até porque ele tem vários botões aqui, né? Botão de ligação. Ele tem uma redução de ruído em ligações. Vamos ver essa qualidade aí. Entrada para o cabo auxiliar e para o micro USB, que provavelmente isso aqui é do carregamento. Já vou pegar ali na caixa. Aqui também tem os botões de aumentar e diminuir o volume, ligar o fone e play e pause. Vamos ver aqui dentro. Vem aqui com o cabo de carregamento micro USB e aqui o manual de instruções. Com certeza aí, bem detalhado e todos os parâmetros desse fone. Então tá aí, esse é o Blitzwolf HP3, que é o lançamento de headphone da Blitzwolf. E vamos fazer os testes, trazer todos os detalhes, mas já estou vendo aqui que é um fone bem simples, né? Até pelo valor que se cobra dele, 235 reais. Então vamos lá trazer todos os detalhes aqui em review para você. Bom pessoal, esses foram os produtos desse unboxing até conseguir aí um produto de brinde da QCY, né? Agradecer a QCY aí, que veio junto com o HT01 e olhei no anúncio, não tem nada dizendo lá. Também não consegui encontrar esse fone aqui para comprar. Vamos ver, me ajuda aí. Manda aqui nos comentários o que é isso. Sempre vem assim, não é sempre. Mas é isso aí, eu tenho sempre produtos novos chegando aqui para o canal. Se você tiver alguma sugestão de importação, reviews, manda aqui nos comentários. As sugestões de vocês ajudam muito. Então deixa o seu like, assim você me ajuda demais. Se inscreve no canal ativando o sininho. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.